Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Sérgio da Projeviz e neste vídeo eu quero mostrar para vocês o meu workflow de como eu enviei esta cena aqui do SketchUp para Unreal e criei uma cena interativa com ele. Vamos dar uma olhada? Eu usei o plugin do Datasmith para exportar a cena do SketchUp e importar na Unreal. Já veio com todos os materiais e câmeras, eu só não trouxe as luzes porque eu prefiro iluminar direto na Unreal. Eu mantenho tudo organizado por pastas para poder facilitar. Eu importei um outro HDRI para o projeto e também um volume de post-process neutro. Assim eu consigo iluminar a cena com mais facilidade sem ter luzes estourando ou lugares muito escuros. Eu ajustei o tamanho e a posição do HDRI para diminuir a distorção e posicionei um sol na cena baseado no sol do HDRI. Eu já gosto de colocar o Lightmass Importance Volume e ajustar para cobrir toda a cena e também um Lightmass Portal, assim eu consigo forçar mais a entrada de luz. Posicionei o Reflection Capture e também ajustei o seu raio de influência e nunca esquecendo da organização. Depois disso eu fiz algumas alterações no número de bounces para poder já testar a iluminação fazendo um bake de teste. Eu utilizo o GPU Lightmass. Se você quiser aprender como utilizar o GPU Lightmass, eu vou deixar aqui nos cards um link para o tutorial que eu fiz ensinando o passo a passo. Alguns objetos na cena não estão na qualidade de modelagem que eu gosto, então eu vou substituir por outros. Objetos pequenos como lustros, cadeiras, etc. Eu prefiro que todas as partes deles sejam em uma mesh só. Já paredes ou piso eu divido em partes menores se for necessário. Assim eu consigo usar o Lightmaps com resoluções bem menores e diminuo também a quantidade de objetos na cena, fazendo assim o tempo de make diminuir bastante. Mais alguns ajustes nas luzes naturais e já aproveitei para trazer a janela e outros objetos mais realistas. Esses objetos eu fiz no 3D Max. Essa é uma das vantagens do Datasmith, pois várias pessoas da equipe podem trabalhar na mesma cena, só que usando softwares diferentes. Eu deletei os objetos que vão ser substituídos e ajustei a posição de alguns outros para que não fiquem sobrepostos, evitando aquele efeito de flicker conhecido como Z-Fighting. Eu aproveitei também para já substituir alguns materiais. Mais alguns ajustes na luz para poder fazer um outro bake de teste. Sempre salvem suas cenas antes de fazer o bake, porque eu só percebi que não tinha salvo a minha cena agora. Eu estou usando uma NVIDIA GTX 1060 de 6GB para fazer o bake dessa cena. Agora eu vou posicionar algumas das luzes artificiais. Eu linkei a luz ao refletor para ficar mais fácil quando eu for copiar e posicionar os dois juntos. Só que eu acabei esquecendo de selecionar a luz quando copiei. Coloquei mais luzes artificiais e ajustei alguns parâmetros como intensidade e cor da luz. Aqui eu notei um problema nas UVs da geladeira. Observem que o canal 2 das UVs está com as UVs sobrepostas. Então eu refiz as UVs direto na Unreal. Ajustei a resolução também para que não fique muito grande. Eu vi essa luz no teto e achei que era um problema na UV, mas na verdade era a luz das luminárias. Posicionei também mais spots para poder iluminar a cozinha que eu estou achando que está muito escura. Então eu fiz mais um bake de teste. Eu faço muitos bakes de teste. Observem que eu não apliquei nenhum material mais realista ainda. No meu workflow eu primeiro ilumino a cena para depois trocar os materiais. Assim eu economizo memória da GPU para fazer os bakes. Aproveitei também para ajustar as luzes artificiais e aplicar um arquivo IES nelas. Ajustei também a posição do sol para testar umas sombras diferentes. Aproveitei para trazer para a cena um pack de móveis gratuitos que a Epic disponibiliza. Enquanto está fazendo o download aproveitei para fazer mais um teste de bake. Aqui eu estava achando uma cozinha muito escura ainda. Enquanto eu estava fazendo o download eu aproveitei para adicionar ao projeto um outro pack de objetos. Que já tenho na máquina porque usei em outros projetos. E aproveitei também para já deletar a poltrona. Ela tem um monte de partes separadas e como eu não renomeei os objetos. Precisei ficar pegando parte por parte na cena. Por isso que eu ensino vocês a usar a convenção de nomes e também manter tudo muito bem organizado. Vejam como um objeto bem modelado faz muita diferença. Só que eu acabei notando que a cena está com uma escala um pouco menor. Então eu precisei diminuir todos os objetos que vieram nesse pack. Troquei também a cadeira porque eu tenho uma dela melhor modelada. É possível pegar somente a estrutura da casa feito em algum software de modelagem e mobiliar ela inteira dentro da Unreal. Temos muitos objetos bons nesses packs para poder compor a cena. Agora é hora de colocar mais esferas de reflexo. Nas aulas do curso eu mostro como posicionar as esferas de captura. Mas uma boa regra a se seguir é deixem uma grande suficiente para cobrir a cena toda. Depois vocês colocam outras menores em cada cômodo. E por último vocês colocam esferas menores ainda em objetos que precisem de um reflexo mais nítido. Esferas menores tem prioridade sobre as maiores. Mas não exagerem na quantidade delas. Agora com mais esferas vou aproveitar para fazer um bake de teste. Aqui eu começo a ajustar a resolução dos light maps. Os objetos que vão receber muitas sombras como o piso e as paredes precisam ter resoluções maiores para que as sombras fiquem melhores. Objetos que não vão receber muitas sombras podem ter resoluções menores. Assim conseguimos um equilíbrio para que o bake não demore tanto. Tentem manter o tamanho desses quadradinhos igual para os objetos que são muito próximos ou que estão conectados. Assim nós evitamos diferenças notáveis na qualidade das sombras entre eles. Eu notei que o armário não possui espessura e a Unreal não gosta muito disso. Então eu voltei para o SketchUp e apliquei um modificador de Shell para poder dar um pouco de espessura no objeto. Reimportei a cena inteira, mas eu poderia ter reimportado só o armário. Continuei ajustando a resolução dos light maps porque eu quero fazer um bake com uma qualidade um pouco maior agora. Essa cadeira aqui eu achei que estava com um problema nas UVs, mas depois eu percebi que era só o material que estava estranho. Aqui eu ajustei a qualidade do GPU LightMass diretamente no arquivo .ini, porque eu não queria usar nenhuma das qualidades pré-configuradas. E aí E aí E aí Peguei também um pack gratuito com materiais de vidro e comecei a aplicar nos objetos. Só agora que eu vou começar a aplicar materiais da Quixel. A integração do Bridge com Unreal é muito boa. Você pode selecionar um objeto na Unreal e aplicar o material diretamente. Esses materiais já vem configurados com muitos controladores que facilitam muito, muito a nossa vida. Dupliquei o material do tampo e fui trocando de cor e aplicando em outros objetos. Assim eu tenho vários materiais usando as mesmas texturas. Nessa parede de tijolos eu queria usar um material com displacement, mas não ficou muito bom. Eu precisaria voltar lá para o SketchUp e aumentar o número de polígonos, mas eu preferi deixar para lá. Observem que mesmo o objeto não possuindo uma projeção UV correta, eu consigo corrigir usando o Tiling do material da Quixel. Essa geladeira está bem modelada, mas ela possui muitos canais de materiais. Para facilitar a nossa vida seria muito melhor diminuir o número de canais. Mesmo porque muitos dos canais aqui usam o mesmo material. Tchau! 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 E aqui Sixel tem tanta opção que às vezes fica até difícil de escolher. E olha que eu não peguei nenhum objeto 3D deles, eu só peguei os materiais. Música Mudando a viewport para mostrar somente as sombras, fica mais fácil de achar problemas na iluminação. Música Aqui eu notei que a luz está vazando, eu até baixei um pouco mais o teto, mas não foi suficiente, o problema na verdade deve estar na parede. Música Agora que a cena já está mais ou menos finalizada, eu começo a brincar com o volume de pós-produção. Faço alguns testes alterando a saturação e o contraste global, mexo um pouco nas sombras, aumento também a iluminação indireta. Música Com o post-process podemos alterar completamente o mood da cena. Música Nós podemos também aplicar lutes, mas eu já tenho alguns outros post-process que eu já deixei salvo, configurados em blocos de notas. Então é só copiar o texto do bloco de notas e colar direto na cena. Música Eu não gostei do resultado dessas lâmpadas aqui, então eu resolvi tirar. Música Aqui eu testei mais alguns post-process, para ver qual fica melhor nessa cena aqui. Música Música Depois de trocar mais alguns materiais, eu fiz mais um bake. Música Acho que cheguei aqui em um resultado satisfatório para uma cena de estudo. Todo o processo levou um pouco mais de duas horas. Então agora, vamos aproveitar para dar uma volta pela nossa cena. Música Música Então é isso pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo, não esqueçam de deixar o seu like e se inscrevam porque eu vou fazer mais vídeos desse tipo explicando como enviar o projeto de um software para fazer um passeio interativo na Unreal. Música Até mais pessoal Música 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 Música